Eu vou trocar, lavar a almofada da nossa impressora, tô vendo o esquema aqui como é que é. Minha impressora travou, tá dando a mensagem que tem que ser feita a troca da almofada dela, né, de limpeza. E aí, vou fazer a troca da almofada aqui e vou filmando passo a passo aqui pra vocês, tá? Vou descobrir também como é que faz isso. Soltei, deixa eu mostrar aqui, soltei dois parafusos, um que tava aqui, outro que tava aqui. Puxei essa pecinha daqui, desencaixei ela, a sujeira, a poeira. E aí, aqui embaixo dela tem uma pecinha pequena, essa daqui, olha a sujeira que tava lá. Mas as minhas esponjas não estão encharcadas. Eu acho que eu vou ter que só que resetar, baixar um programa e resetar. Tirei as almofadas. Tirei as almofadas. Tirei as almofadas. E aí, será que vai dar certo? Mandei imprimir. E agora? Ela parou de piscar ali. Estava acesa ali, ó. Aí, eu acho que vai, eu acho que vai. E agora? Acho que é porque a folha dobrou. Mas imprimiu?